Eu agora vou falar inglês Com o meu broto só falar inglês How do you do? Kiss me too, ok? I love you Eu agora vou falar inglês Com o meu broto só falar inglês How do you do? Kiss me too, ok? I love you One, two, three, four, five Já sei, contarei todos os nossos beijos Mas se eu errar começo tudo outra vez One, two, three, four, five Já sei, contarei todos os nossos beijos Mas se eu errar começo tudo outra vez Eu agora vou falar inglês Com o meu broto só falar inglês How do you do? Kiss me too, ok? I love you Eu agora vou falar inglês Com o meu broto só falar inglês How do you do? Kiss me too, ok? I love you